E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. Você sabia que eu faço outras coisas que não são react? Se por acaso você quiser dar uma olhada nisso, o link do meu segundo canal está embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir mais um vídeo do Gustavo Gênio, como tem muita gente pedindo recentemente pra eu ver esse vídeo novo aqui dele, né? Então vamos lá. Rimando respostas número 12. Acelero e meto flow com participação da irmã dele. 1, 2, 3. Pelo menos é que eu diz o nome do vídeo, né? Feature Man. Eita! Já tá rápido assim do início. Eita! Trigonometria. Trigonometria. O que aconteceria? Se eu desse na ideia de mandar acelerar na minha rima, você falava esse cara é o mais rico. Vai ficar só na vontade e tu nunca vai conseguir. Seu nome é virgindade e o seu sobrenome é patati. Falei errado. Esse moleque tem meu nome. A diferença é que ele é virgem, tem doença e eu sou homem. Tamo na corria. Tão na corria. Porra! Cabelo! Cabelo! Porra! Caramba! Descarta! Uou! Uou! Pô, mano, o Gustavo já começou na acelerada nesse vídeo Tipo, geralmente o pessoal começa mais no flow, mais cadenciado E vai acelerando aos poucos Ele já começou a 100%, velho Até demorei um pouquinho pra me acostumar com o que é que tava acontecendo ali Mas eu consegui acompanhar Tipo, eu passei o vídeo todo esperando Caramba, cadê a irmã dele? Cadê a irmã dele? Cadê a irmã dele? Sim, eu sei quem é a irmã dele Mas, tipo, tava querendo saber o que é que ele ia fazer no vídeo Eu gostei da brincadeira que vocês fizeram de fazer Como se fosse, tipo, o cara dando um cantado em cima da mina com a irmã dele É, legal, legal, legal Mano, o GN é um dos melhores que tem por aí recentemente Ele tá crescendo muito Tanto ele quanto o Scope, os dois tem um talento incrível E eles precisam, cada dia mais, ter mais inscritos Eu fico mais querendo que os dois alcancem logo um milhão de inscritos do que eu, mano Porque os dois merecem muito, muito E a última frase é pra cada otário que um dia riu e desacreditou Simples Com esse verso ele falando que não tá nem aí pra quem desacredita Não tá nem aí pra quem odeia Ele vai continuar fazendo o trabalho dele Pra quem gosta dele E, tipo, é o que eu acho que todo mundo tem que fazer Hater vai tá aí eternamente, mano Agora que virou uma cultura do ódio, né Hater é algo muito popular Então o segredo pra combater isso É simplesmente ignorar e continuar fazendo o que você gosta E fazer o que o pessoal que gosta de você gosta também É simples, é só ignorar esse pessoal idiota Simples Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês que o meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha, essa foi minha reação à rima das respostas número 12 Acelera e mete o flow lá do canal do GustavoGN Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo